Quirinópolis mais uma vez sai na frente e hoje os quilinopolinos muito mais felizes com o lançamento do Natal encantado, feito com muito carinho, muito capricho da primeira dama e do prefeito revelação do Brasil Anderson de Paula. Prefeito, fora da emoção, o senhor que contagiou a todos aqui no seu discurso. Mais uma vez Cristian, obrigado a toda a equipe da Goiás TV, está aqui em Quirinópolis prestigiando mais um evento nosso. É só agradecer a toda a equipe, não é um trabalho só do prefeito, é um trabalho de toda a equipe que está focada em fazer a melhor gestão que o Renópolis já teve. Primeira dama, conta pra gente dessa decoração linda. Como assim, há dois meses, né, viemos planejando isso e eu pensei assim, depois de uma pandemia, por que não fazer uma coisa assim, mais família, né, um enfeite natalino bonito, né, realmente para as famílias e quero dizer assim que a população também merece. Graças a Deus, deu tudo certo e esse momento família, não só agora, já há mais de duas semanas a gente tem andado nas praças e está observando mesmo a família, o vô com netas, crianças brincando, então eu só tenho a agradecer que tudo deu certo. Hoje aqui tem 5 mil brinquedos. Então vê que vocês estão de parabéns da assistência social, fico muito orgulhosa de você, meu anjo. Obrigada, e assistência social é um trabalho formiguinha, né, não com holofotes, né, não precisamos de fotos para mostrar o nosso trabalho, mas os números estão aí para contar realmente o que estamos fazendo. Olha, população de Quirinópolis, quero dizer que estou muito orgulhoso de estar conseguindo prestar o trabalho que vocês confiaram a mim e a minha esposa. Quero desejar um feliz Natal, com muita alegria, com muita paz e um próspero ano novo. E o que depender do prefeito, da primeira dama, para melhorar a qualidade de vida do povo quirinopolino, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer, nós vamos buscar, né, meu bem? Feliz Natal a todos e que o espírito natalino toma conta de todos vocês. Olha, realmente é um Natal encantado. Natal onde a nossa primeira dama Geis e o nosso prefeito projetou, sonhou e realizou para que a nossa comunidade quirinopolina tivesse o brilho, tivesse aí o prazer, as famílias de ter um Natal tão bonito. E eu como a vice-prefeita, realmente, eu fico embaitecida e sinto, assim, um amor muito grande. Tanto pelo nosso povo, como agradecida ao nosso prefeito, mas o Natal é isso aí. Eu, realmente, me orgulho e desejo a todos um Feliz Natal, um ano cheio de muita paz e bênção no coração. O município de Quirinópolis entrou agora, realmente, no clima de Natal. Está de parabéns o Anderson de Paula e a Nicolina pela gestão. E nós, na Câmara de Vereadores, estamos juntos com o prefeito, trazendo essa maravilha de Natal para a população. Eu quero desejar um Feliz Natal, ótimas festividades para toda a população de Quirinópolis e dizer que vamos partir para um novo ano, se Deus quiser, um ano melhor ainda. Feliz Natal a todos. Parabenizar o nosso prefeito Anderson aí por toda a decoração aí, está em perfeitas condições, para a gente poder aproveitar esse Natal maravilhoso. Feliz Natal! Queremos agradecer aqui ao nosso prefeito Anderson, a festa maravilhosa, a praça está muito bonita, esse ano está de parabéns. Prefeito, parabéns, viu? Nós queremos aqui desejar para o senhor um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus abençoe a sua família. Feliz Natal! Fazer um agradecimento ao prefeito Anderson, a primeira-dama, pela belíssima decoração de Natal. Queria agradecer também a todos os vereadores e a quem foi responsável por toda a decoração de Natal. Ficou incrível! Ficou incrível!